Que legal, alguém que também reclama. Sim. Então, eu estudei numa escola municipal no Rio de Janeiro, chamada Visconde do Rio Branco. E eu sou cria do Rio de Janeiro até os 16 anos, nascida e criada no Rio. E a minha entrada nessa escola, que era uma escola até o oitavo ano, na época a gente só estava até o oitavo ano, foi a minha entrada nesse lugar chamado Biblioteca, ao qual eu cheguei com muito desespero, porque eu queria ter chegado bem antes. Mas eu lembro que eu passava o período da aula na sala e depois eu ficava o outro turno enfiada na biblioteca e praticando esportes, porque eu sempre gostei muito de praticar esportes na escola. e foi nessa biblioteca que eu encontrei Clarice. Eu não consigo me lembrar, naquela altura, qual foi a obra de Clarice, porque eu lembro que eu achei Clarice nas estantes com várias obras. Então, eu comecei a... Eu gosto de sentar no corredor, aquela coisa que você faz na livraria, né? Comecei a ficar ali lendo Clarice, lendo muitas outras obras, mas esse momento da chegada à Clarice foi um marco para mim. Desse mundo... Eu sempre fui uma criança muito precoce no sentido do feminismo, das questões de gênero, tenho uma mãe que foi líder comunitária, parteira e coisas assim. Então, eu procurava nos livros quem falasse sobre mulher e a partir de um outro ponto de vista, né? Como, lógico, tinha muitos autores homens, né? E esse encontro com Clarice, assim como com outras autoras, mas Clarice me parecia dotada de uma rebeldia que me ligava, sabe? A ela. Então, esse primeiro ponto de contato, alguém que também reclama. Assim, eu encontrei Clarice como alguém que estava reclamando e já tinha publicado um livro, porque naquele momento eu já tinha a segurança de que eu queria ser atriz e escritora, né? Não sabia como. Mas isso era uma coisa que já ressoava no meu interior, assim, criativo. Eu sempre achei a Clarice meio esquisita. E um pouco de má vontade com o mundo, sabe? Eu vejo isso nas fotos dela, um certo ablazer, meio assim, irritada, né? E esse lugar dessa mulher que fazia isso, pra mim foi uma coisa que me causou muita admiração. Por quê? Porque eu já tinha visto muitos homens, assim, irritados, mal-humorados e tal. Mas sempre me pareceu que as mulheres não tinham muito direito de ficar de cara feia, sabe? Que as mulheres têm esse crivo da aceitação social. Então, passa pela coisa da mulher ser simpática e tal. Um homem antipático é um pouco charme, assim, tem todo um aura, né? Então, esse questionamento do fato de Clarice ter se autorizado nesse lugar de... Até um pouco depressiva, né? Um pouco... Pra mim foi uma coisa muito curiosa, porque não tinha visto muitas mulheres fazendo isso. E até a falta de comprometimento dela, muitas vezes com a própria carreira, quando ela fala que não é profissional, não se considera profissional e coisas assim, né? De que escreveu, não quer mais mexer no texto. Então, assim, não está muito acessível para as pessoas. Porque tem muitos autores que, de fato, não estão, né? Nunca responderam a ninguém que queria que eles falassem sobre literatura ou sobre as próprias obras. E isso é muito normal. Mas eu vejo que, nesse mundo das mulheres, isso custa um preço. Então, também, eu fico desafiada por essas questões de Clarice, Uma Mulher Branca e uma série de outros privilégios e tal, que também permitiam um pouco, sabe? Essas questões. Pensando nos paradoxos mesmo do ser, né? Porque eu não tenho fascínio por uma pessoa chapada, assim. Pra mim, essas contradições me fazem ter bastante interesse. Até ficar um pouco chateada com Clarice, mas eu estou vendo a humanidade de Clarice, sabe? Nessas interfeições. Então, isso me parece muito interessante. Como livro, eu escolheria esse laço de família. Eu também gosto dessa proximidade que eu vejo nesse livro de Clarice e algo de Nelson Rodrigues, sabe? Que, nesse mundo feminino, também eu localizo uma singularidade aí da maneira como ela escreve, apresentando os fracassos da família. Não é uma visão romântica nunca, né? Talvez, um pouco, todavia, nos poemas de Clarice. Eu também gosto muito dos poemas de Clarice. E tem um poema que se chama O Sonho, que eu acho que não tem nada a ver com Clarice. Porque é um poema... Quem lê só aquele poema vai ficar com essa ideia de uma Clarice que eu quase nunca vi, né? Mas aquelas coisas, assim, de recortar. Agora, tem um laço de família que eu gosto por conta dessa família humana e complexificada que aparece na obra toda, né? As famílias com frustrações, as famílias com problemas, as famílias reais, né? As famílias vivas e não canonizadas, assim. Mas eu escolhi particularmente esse conto Felicidade Clandestina por causa de uma raiva que eu tenho dele, inclusive. Eu fico brava com Clarice nesse conto. E como eu acho que a literatura, assim como o teatro, precisam afetar, afetar não significa só causar amor, né? Isso é muito básico, né? Nas questões humanas. Eu me interesso por esse estranhamento que o texto me provoca. As pessoas, quando já conversei sobre esse conto, até de botar numa roda, assim, pra gente conversar, e as pessoas ficam com raiva da menina gorda, achando que ela é uma menina muito cruel, né? Tem essa coisa dela ser filha do dono da livraria e tal, e com isso, ficar provocando, principalmente em Clarice, essas ausências, porque Clarice queria muito estar nesse mundo, né? Dos livros e tal, e a menina estava, mas usava isso pra maltratar, né? Maltratar as pessoas. Mas eu não vejo essa menina como algoz. Apenas. Ainda mais que o texto começa dizendo que ela era gorda, baixa, sardenta, de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Então, pra mim, aí, já tem um antagonista que é criado pelo imaginário do padrão europeu, né? E que ela tinha um busto enorme. Então, essa menina sofreia bullying, né? Então, quando a gente questiona os porquês, né? Da maldade, é preciso complexificar, né? O que ela tinha pra usar contra essas pessoas que faziam bullying era o fato do pai ter um acesso que as outras pessoas não tinham. porque ela, enquanto meninas pequenininhas, magrinhas, sem seios e tal, ela se sentia desprezada por essas condições. Ela não tinha uma autoestima legal, o que eu vejo, né, dessa personagem. E ela reagia com violência. quando fala que ela tinha um talento para a crueldade, eu não acredito em vítimas e, né, assim, essa coisa unilateral. Então, eu vejo que tá montada aí uma trama, né, de, vamos, se tivesse oportunidade de ouvir o ponto de vista da menina, que não é pra ouvir mesmo, acho fantástica essa coisa aqui dela ser apresentada como a menina má, mas, é, até interessante porque esse texto sempre me instigou, mas eu já tive essa visão dele de, de, tadinha da Clarice, né, ela, tadinha da personagem, ela sofreu muito com essa menina e tal. Mas, como eu gosto de ler as coisas de novo, eu acho que isso muda muitíssimo, né, quando você lê um livro, depois de 20 anos você lê de novo, depois de 10 anos você lê de novo, a gente vai mudando o ponto de percepção. Então, como essas discussões sobre exclusão, elas não são muito recentes também, né, então, a gente não vê muito onde é que estava essa menina aí na história. Então, por isso, esse é o meu texto escolhido, já que ele me instiga muitíssimo a ficar com ele pensando essas coisas, não me manda embora rápido, com soluções prontas, nem a hollywoodiana. Tem uma coisa que eu admiro muito na literatura, quando o autor consegue imprimir uma identidade naquilo que ele escreve, sabe? E para muitos autores o que surge é uma tentativa de ficar imitando um autor que ele admira, sabe? Coisas assim, ah, agora eu vou escrever como Drummond, agora eu vou escrever como Cruz e Souza, agora eu vou escrever como Shakespeare, né? Ficar descobrindo, fazendo mil cursos de escrita para tentar aprender como escrever, né? Essa coisa de um padrão. E eu admiro muitíssimo e defino essa literatura de Clarice como uma literatura que apresenta uma subjetividade não muito comum nesse período histórico, né? Que vai além dos pressupostos de femininidade, de cristianismo, que também isso é uma coisa fortíssima, né? Na obra de Clarice, esse certo desapego cristão, e isso imprime nas obras dela como um todo essa pergunta que eu sempre faço, quem sou eu quando escrevo? Então, o ponto de vista de Clarice nesse seu centenário, né? Nessa coisa... A morte de Clarice também me desafia muito, sabe? Esse momento tão jovem, né? Acho que 55 anos, né? Clarice tinha. Eu admiro a coragem que ela teve de publicar as coisas que publicou, né? De falar, escolher falar, por exemplo, de relacionamentos quando fracassam, né? Tem várias situações de casal onde ela apresenta esse relacionamento que está sendo destruído e tal, que não são temas de maneira alguma comuns para a vida cotidiana das mulheres naquele período em que ela escreveu, né? Então, são temas... Até hoje, as mulheres são assombradas por questões como divórcio, né? Mesmo a gente falando de 2020. Então, imagina o que era nessa época ela escolher essa literatura como amante, né? Escolher esse lugar de um... É um certo parir a si mesma, sabe? Que eu acho que tem essas obras de Clarice, assim. Dela isso... Tem um livro também que eu não consegui encontrar o livro porque eu... É um conto desse livro que é de um extraterrestre que se chama Islan. É uma mulher que é secretária e ela se apaixona por um extraterrestre que aparece do nada na sala da casa dela. E eu lembro que eu encenei nessa época da UNB, ali, anos 90, esse texto no teatro. Mas esse cara é um extraterrestre. Então, ela fala de um êxito amoroso de uma mulher como um extraterrestre. Então, isso, para mim, é um grande lugar de desafio, né? Para o patriarcado, até para o capitalismo mesmo, né? Porque não é um homem que se compra, né? Não é... Enfim, é uma coisa sobrenatural que chega. Poderia até falar de uma certa ficção científica em Clarice, né? Nesse momento, nesse lugar. Eu também localizo Clarice aí. É uma literatura que, pelo que eu percebo, ela não... A Clarice não procura se deixar definir. Sabe? ela foge de um certo aprisionamento de dizer, olha, a minha literatura é sobre mulher, a minha literatura é sobre... Não, ela... Ela mesmo vai se desafiando no decorrer da sua trajetória no sentido de se instituir em outros lugares, sabe? Nessa coisa de dizer, olha, eu não sou profissional e tal, o que eu entendo aí é ela se autorizando a inventar, a pesquisar, sabe? A não se enclausurar num... Ah, então vocês... É o que eu digo, né? Eu, como escritora, que sou negra, ah, então você escreve sobre negros, né? Então, é o ó, eu não escrevo sobre negros. Sim, negros são alguns dos meus personagens, mas também tem personagens não negros. Então, não me botem nessa caixa preta que eu nunca construí, né? E isso é muito saudável na trajetória de um escritor, né? Porque se a gente ainda está escrevendo, a gente tem a vida para se colocar onde a gente quiser, para voltar a dizer coisas que detestava e passar a amar. Enfim, eu vejo isso em Clarice, essa coisa de desafiar a própria Clarice que as pessoas inventam, sabe? Desafiar a Clarice é isso. Ah, Clarice, eu não sei se ela acharia legal essa conversa, né? Pelo que me parece, não. Assim, né? Quando ela fala que não está nem aí porque as pessoas vão elaborar dissertações sobre Clarice, ela está escrevendo as coisas dela, né? Assim, então deixa para o povo das universidades, tal, então essa Clarice que é escritora, que ponto, né? E vamos inventar mais plurais para essa literatura, né? Vamos inventar mais literaturas, é uma literatura brasileira, mas é literatura de Clarice, é outra história, né? Não está tentando seguir, por mais que queiram colocar uma Clarice parisiense, sei lá, né? Essa coisa dela com Recife, essa coisa dela com a carreira do direito, né? São coisas muito loucas, assim, muito... Então, essa humanidade de Clarice, por mais que tentem protocolar Clarice, ela segue explodindo essas caixas de normas, né? De fórmulas, assim, sobre o que um escritor... Pronto, agora eu já entendi o que você faz. Tchau, amigo, já estou noutra. Assim, né? Então, eu vejo muito ela... Enquanto você está aí, eu já estou... Eu mesmo já estou dizendo que o que eu escrevia no passado era uma porcaria, né? Ou não, mas estou noutra. Enfim, essa liberdade, né? Que eu acho que... Quando a gente vai ver poemas eróticos em Drummond, é um achado, é uma coisa que muita gente que lê Drummond não sabe que ele tem um livro de poemas eróticos, né? Então, você fica imaginando aquele senhorzinho escrevendo poemas eróticos, assim. Então, se você não vai conhecer esses Drummond aí, né? Você fica com aquela ideia de que Drummond... Tem poema que fala sobre a bunda, enfim. É Drummond, é um ser humano. Então, eu amo essas Clarices, né? Essas Clarices, que até me dá raiva. Tem hora que... Eu acho... Nossa, ela é chata pra caramba, assim, né? Então, que as mulheres tenham o direito de ser chatas também, né? Gente, eu peço desculpas, mas Clarice, mais uma vez, me afetou. Eu estava com felicidade clandestina aqui, engatilhado, mas eu lembrei de Mrs. Algrave, Algrave, o que seja, a pronúncia, e eu preciso compartilhar um trecho desse texto com vocês. Quero que a gente pense aí sobre ficção científica em Clarice Lispector. morava sozinha numa cobertura em Sorro. Nesse dia, tinha feito suas compras de comida, legumes e frutas. Porque comer carne, ela considerava pecado. Quando passava pelo Piccadilly Circle e via as mulheres esperando homens nas esquinas, só faltava vomitar. Ainda mais por dinheiro, era demais para se suportar. E aquela estátua de Eros ali, indecente, foi depois do almoço ao trabalho. Era datilógrafa perfeita. Seu chefe nunca olhava para ela e tratava, felizmente, com respeito, chamando-a de Mrs. Algrave. Seu primeiro nome era Ruth e descendia de irlandeses. Era ruiva, usava cabelos enrolados na nuca em coque severo. Tinha muitas sardas e pele tão clara e fina que parecia uma seda branca. Os cílios também eram ruivos, era uma mulher bonita. Orgulhava-se muito do seu físico, cheia de corpo e alta. Mas nunca ninguém havia tocado nos seus seios. Costumava jantar num restaurante barato em sorbo mesmo. Comia macarrão com molho de tomate e nunca entrara num pub. Nauseava o cheiro do álcool quando passava por um. Sentia-se ofendida pela humanidade. Essa coisa que a gente fala que a literatura não tem como não ser autobiográfica, porque ela sai da gente.